Alunos das escolas municipais de Arthur Nogueira lançaram a segunda edição do livro Pequenos Escritores Hoje, Grandes Cidadãos Amanhã. O evento de homenagens e autógrafos aconteceu em dois dias, reunindo centenas de pessoas. O projeto é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação de Arthur Nogueira e a editora Adonis. Além da palavra gratificante, eu vou usar a palavra gratidão. Eu acredito que trabalhar com esse projeto aqui no nosso município está sendo um ganho. Um ganho em sentido de valores, em sentido de humanização. Nós vivemos uma sociedade que a tecnologia, as pessoas andam falando o que querem e esquecem que tudo isso ofende o ser humano. E trabalhar em sala de aula, orientando os nossos alunos a como se relacionar uns com os outros, o respeito, que todo mundo sente a mesma dor quando é ofendido. Então tudo isso faz com que a harmonia na escola seja algo palpável realmente, seja algo concreto. É um projeto fantástico de incentivo à leitura, à escrita e os frutos a gente está vendo hoje. Hoje nós temos uma brilhante obra literária composta pelos nossos alunos, escritores e ilustradores. Então é um projeto importantíssimo que a gente começou no ano passado e o resultado foi muito, muito positivo que nós demos continuidade nesse ano. E o fruto disso tudo está aqui hoje que vocês podem ver, que é o nosso livro, a nossa segunda edição do livro. Mariana, como foi para você participar do projeto e o que você mais gostou? Ah, foi muito legal e eu gosto muito de desenhar e eu fiquei surpresa por ter ganhado isso. Um projeto lindo, maravilhoso, onde envolveu o aluno junto com a família e todos os professores. Então para mim é um motivo de muita alegria poder contribuir e ter deixado um pedacinho disso na história da vida delas. Essa é a missão da Editora Donis, transformar as vidas através das histórias. E hoje a gente fica muito feliz, nós passamos o ano aqui em Artur Nogueira, na cidade, trabalhando com eles. E no final ainda transformar o trabalho nosso em livro não tem preço. Essa é a missão. É um processo bastante produtivo, eles se interessam, a gente, desde o momento da entrega dos livros, depois a produção, o interesse deles em entregar certinho, em caprichar o mais possível. A leitura é sempre importante para desenvolver tanto o vocabulário quanto a interação. E é isso que eles estavam trabalhando. Então foi um processo bastante rico que agora, nas mãos, é que a gente consegue ver melhor. O tema da minha história foi que eu contei com uma criança, assim, tinha muita falta de amor e pensava que os pais não gostavam dele. Então ele foi para o médico e pediu uma receita especial. Daí tinha muitas receitas, né? Que tinha que ele estava com tristeza, que estava sem a família dele, que pensava que não gostava dele. Então ela pediu várias coisas para fazer. Quando chegou em casa, quando tomou o primeiro remédio, ele se sentiu mais que o dia era mais belo e a noite não era mais assustadora. Depois ele pegou outra receita e bebeu de novo. Daí ele ficou mais feliz, já gostou da família dele. Depois que ele tomou as últimas receitas, ele viu que a vida era muito mais colorida. Como que ficou o orgulho e o coração da mãe? Nossa, tá mil, né? Porque ele sempre... Uma criança bem estudiosa, ele sempre esforçado. Mas o dia que eu li a história dele, eu vi que a história dele ia ser publicada. Porque ele faz com muito amor, com muito carinho. A gente é muito feliz, né? Ver o filho da gente tão, assim, né? Tão... Tipo assim... É... Ver que ele busca, né? Aprender as coisas, né? Ele está muito feliz. E eu mais ainda, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau!